Eu leve a união, onde houver dúvidas, eu leve a fé Onde ouviremos, eu leve a fé Com prazer feia da esperança Quem se entrega para o povo A dor, a sua confiança A dor, a vida de nós A dor, a sua confiança Ou Jesus, eu leve a fé Com prazer feia da esperança Quem se entrega para o povo A dor, a sua confiança Quem se entrega para o povo A dor, a sua confiança Quem se entrega para o povo Com prazer feia da esperança Eu leve a fé Oh, Senhor, o meu destino, o meu mundo vai ser e não, o que é meu para a sua? Eu vou ser quando o povo, eu vou ser quando a nossa? A praia escupida do moço, 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 a praia escupida do moço. A praia escupida do moço, 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 a praia Caraca! 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 A minha hora de adenorar A minha hora de adenorar Meu nome tem glória Meu adolescente é mais uma história E se a Deus da glória Eu ganho o meu amor E o meu nome tem milagre Passa a minha hora de adenorar Essas idosas e novações Estou te dando vergonha Eu sou do meu amor Eu sou do meu amor Conhecimento de todos os outros Vamos lá, agora É uma vez um bom de memória Desenvolvindo a ciência E essa é uma história Desenvolvindo a sua vitória Redentou o campeão Presidente da Bataria por ousadia Presidente Robertinho da Mugre Deus casais e deus cães Porta-Bandeira Deus fascistas Deus esterques Vamos lá na minha escola Chegou a homocidade, meninas da clora Sabando o fã Em outro eu sou Meu pavilhão espalha o amor A bateria, o meu calor Ferreira e a homocidade Vamos lá Eu sou, eu sou Sou a homocidade Para morrer Vindo a terra de capoeiro Para descer A morte do leão Que me deu Nosso amor Que me deu Que me deu Sou a homocidade Para morrer Vindo a terra de capoeiro Para descer A morte do leão Que me deu Nossa força de cascaba Para o mundo Raiou do céu Raiou do céu Raiou do céu De agora sim Passou com as luzes no dia E em meus claros olhos eu vi Ouvi Ouvindo Ouvindo cara Diga na beleza Me bota a soberana Sagar do avarelo Vamos lá Que me deu Saiba a rua Caracatão É a pura Saadia de recuva Deixa Deixa Já faz esse lado a consumir O meu Deus, o meu Deus É o sangue do avarelo Bate o cachê Onde chama Super Bolívia O Cone de um gêndido e basiquinho O que é peito é o bebê da produção O morro das asas O povo na região E quem será tão pra te duvidar O que vai pular O que é a ausência O que já vai pular O que vai acabar O que é a dor Vamos lá, vamos lá. É a rua, é a rua, é a rua Deixa a rua, é a rua É a rua, é a rua E vai para de vermelho Pra trazer o atlante de melhora Ei, não me deixa a rua, é a rua Vai voar, voa Das ondas do radio, que é uma raga boa Vai no céu de notas musicais Comecei o dia no avião Ei, não me deixa a rua Tem tudo que é bom E vai voar, voa E vai voar, voar que chama O grande artista, a rua do povo Vai rezar a rua, voa O grande artista, a rua do povo Vai voar, voa É a rua, voa Lá do povo Ai, não me deixa a rua E vai voar, voa Com as crianças, a rua do povo Vai voar, voa Vão a viva Vai voar, voa Vão a viva Vai voar, voa A rua, voa Que é uma raga boa A música é a rua Alegria do nosso povo, a pata doa Em versos, em versos, nos reios do espaço No bom da casaca, eu te chamar Hoje a gente tem o que pode ficar com a gente A gente tem o que pode ficar com a gente Alegria do nosso povo, a pata doa Em versos, em versos, nos reios do espaço No bom da casaca, o povo, a pata doa Em versos, em versos, nos reios do espaço Hoje o tempo sempre vai passar Em versos, em versos, nos reios do espaço Em versos, nos reios do espaço Decorra esse mundo que não quer ficar com a gente A gente tem o que pode ficar com a gente Em versos, em versos, nos reios do espaço Cliquez com o povo, a pata doa É o melhor que a gente tem, é o melhor que a gente tem A gente tem, é o melhor que a gente tem A voz do povo, a gente vai, 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 vai Vem, eu sou a beleza, a voz de gira, meu Deus A voz de gira, meu Deus A voz de gira, a voz de gira